Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, o Marcos voltando com força total. Infelizmente, o filme de hoje não ajuda, velho. É aquela tragédia anunciada, assim. Tu vê o trailer, tu fala, putz, velho, vai ser ruim. Mas tu não tem a dimensão do quão ruim ele vai ser. E aí, quando tu assiste, tu fala assim, velho, era melhor ter pulado do prédio, sei lá, e ter caído de olho num prego, sabe? Uns bagulhos assim. Porque, cara, nada funciona. Absolutamente nada funciona em Titanic 666, Titanic 666, Titanic 666, Titanic, o filme do Capiroto. Cara, é muito ruim. Eu já vou adiantar aqui antes que vocês perguntem. Sim, ele está disponível completo aqui no YouTube. Não, ele não tem legendas em português. Mas, cara, os diálogos são um fiapo de nada, que vai de nada, lugar algum, que tu não precisa saber de inglês, assim. É muito ruim, cara. E é uma obra de arte aí da Desilum, né, que as pessoas conhecem por ser uma produtora de mockbusters. Mockbusters nada mais são do que filmes toscos com histórias parecidas que são lançados próximos de blockbusters. Então, assim, existe lá o Robocop, que eu, particularmente, gosto muito do primeiro, acho legal o segundo, o terceiro, não precisava existir. E aí eles têm o Android Cop, né? Tu tem o Código Da Vinci lá, com o Tom Hanks e tal, baseado no livro, no best-seller, aí tem o Da Vinci Treasures. E, entre outras peripécias mais, assim. E é muito ruim, cara, é muito ruim, assim. Não tem qualidade nenhuma, é muito tosco. Eles têm umas versões genéricas de Velozes Furiosos que, velho, se eu for aqui meia-noite e lá gravar alguma coisa na IPTG aqui, vai ser mais emocionante do que esses filmes horríveis que eles produzem. Bom, vamos lá, então. Eu vou tentar ser correto e falar as coisas coerentes aqui sobre o Titanic, mas tá difícil. Sinopse, mas que breve. Tem uma arrombada lá que invade o Titanic 3. Pra quem ficou curioso, existe o Titanic 2. Produção da própria Desailon, veja só. E aí tem esse Titanic 3, que um bando de idiota resolve que vai viajar lá e prestar uma homenagem à galera que morreu no primeiro Titanic, né? Nem no segundo, no primeiro Titanic. E aí tem uma maluca lá que invade esse barco aí, esse navio, essa desgraça aí, e faz um ritual muito do doido e aí começa a voltar aos espíritos de quem morreu. A ideia, velho, eu acho que assim, se eu fosse dar nota 1 pro filme, seria somente pra ideia. A ideia não me parece dos piores, assim, tipo, se fosse um pouco melhor trabalhada, se tivesse um pouco mais de esforço, né? Um elenco melhor, um diretor melhor, um investimento melhor, tudo melhor. Poderia ter sido uma ideia boa e bem aproveitada, porque assim, não é de todo mal, sabe? Eu não vejo com algo totalmente ruim essa concepção de que tu vai passar pra um lugar onde várias pessoas morreram e aí tu faz um ritual e essas pessoas que morreram lá inocentes, só, grande maioria, as pessoas não tinham culpa de estar no Titanic e ele afundar, enfim. A única culpada é aquela arrombada que deixou o cara fora lá do... o Jack lá, coitado, fora da porta lá. Essa, assim, tinha que ter morrido. Mas a ideia não é de todo ruim, só que ela é putamente mal aproveitada, porque tu não tem uma contextualização direito do que essa guria quer, quem ela era e não sei o que e tal. E é muito tosco, assim, muito tosco. O filme, ele é muito tosco, do começo ao seu fim, tipo, os efeitos especiais são defeitos especiais. Mas é muito ruim. O CGI do filme, ele é... tipo assim, eu não sei o que eles... que droga que eles usaram pra... pra deixar esse filme acontecer da maneira como ele aconteceu. Porque a caracterização, com efeito prático, maquiagem, já é ruim nesse filme. Ela já é tosca. Mas seria menos pior do que o CGI, que, assim, velho, é... é pior do que filtro de... 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 de Instagram, sabe? Ele é muito ruim. Ele é muito ruim com esforço. O elenco ali parece que tava pagando alguma dívida pra alguém, porque... é... não dá pra levar a sério, né? O nível de interpretação aqui, ele é tão ruim, eu diria até... as... 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 dramatizações da Igreja Universal que passa na Record de Madrugada são melhores do que desse filme. Então, assim, tu vê o nível do bagulho. E nada funciona. Tu tem um período ali do filme... Até voltei ele pra ver o tempo que transpôs ali. Cara, a gente tá falando de 20 a 30 minutos que vai de nada a lugar algum. Tipo, acontece... acontece o que tu tava esperando que fosse acontecer. Mas depois disso, por 20, 30 minutos, não tem nada. É de nada a lugar algum que o filme vai. Então, ele não é só ruim porque os efeitos são ruins, porque é um fiap de história, porque os diálogos são inexistentes, porque os atores estão forçados ali. Eu acho que eles estavam levando uma chibatada pra estar lá. É porque, realmente, assim, a direção não existe, velho. Tipo, eu acho que a impressão... a impressão que eu tive é que o cara, sei lá, devia estar falando com a sobrinha, sobrinho dele de 5, 6 anos de idade, e a criança vomitou essa ideia, esse fiapo de história, e o cara resolveu filmar. Porque nada, absolutamente nada funciona, assim. E não é um filme que é ruim, que é bom por ser ruim. Ele é ruim do todo, assim. É uma hora e 30 da tua vida que tu joga no lixo e tu não consegue recuperar. Porque não há absolutamente nada de aproveitável nesse filme. O elenco é ruim. Os personagens, tu torce realmente pra que eles morram, porque o nível de empatia que tu consegue ter com eles é zero. Não há empatia com os personagens. A trilha sonora, assim, não precisava ter. A caracterização geral, assim, tu não tem a mínima sensação de que tu tá num navio, saca? Tipo, não é aquele... E, claro, guardadas todas as proporções, né? Não é que nem no próprio Titanic. Meu Deus, que coisa incrível, inacreditável. Nem Deus pode afundar essa porra, não sei o que lá. Tu fica impactado porque é magnânimo aquilo, né? Mas trazendo pro mundo do terror, o navio fantasma, por exemplo, porra, ele também é impactante. É um outro nível de produção. Então, assim, cara, não perca seu tempo com esse filme. Nota pra ele, é menos meia, 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 meia. Ele é totalmente desnecessário. Ele não agrega absolutamente nada. É o típico filme que queima o nicho de terror, assim, com muita facilidade. Ele é muito ruim. E não dá, cara. Não tem o que ser defendido nesse filme, assim. Absolutamente nada, assim. Ele... Nem se ele te contasse, de fato, uma mínima história, tu consegue salvar porque todo o resto corrobora pra que ele seja o maior desperdício da tua vida este ano, com toda certeza, pelo menos até agora. Que dia que é hoje? Até 21 de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, lembrando, ele está disponível aqui no YouTube. É só jogar aí Titanic 666 Full Movie, que aí tu encontra ele. Como eu já disse, não tem legendas em português ainda. Não sei se vão disponibilizar. Mas, cara, assim, as linhas de diálogo são muito básicas. Então, se tu tem um micro inglês, bota ali legenda, ele vai gerar legenda em inglês, e tu consegue se virar. Mas, cara, sério mesmo, assim, não perca seu tempo. Imagina a pior produção da Netflix, já que a galera gosta de ter como parâmetro os filmes da Netflix. Pega a pior produção da Netflix. Eu passaria o resto da minha vida assistindo a pior produção da Netflix do que a bosta desse filme, assim. Porque ele é muito ruim mesmo. Beleza, gurizada da Medoinha? Então, a gente segue se falando. Se tem curiosidade sobre o mundo do terror, do horror, do suspense e coisas machiavélicas, segue lá, horror gratuito, no Instagram. E segue também a página do Anísio Fala Aprezados, onde ele fala curiosidades mil e fala sobre o que ele está assistindo também, além de gravar os vídeos aqui todas as quartas-feiras. Beleza? É isso. Então, gurizada da Medoinha? Muito obrigado. Um beijo, um abraço, tchau. Fui. Valeu. Falou. 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 Falou.